Fala galera, primeiro episódio aqui de Axel Vavente, galera jogando aqui no Oficial Então vamos aí Vamos dar uma olhada aqui como que tá esse jogo aqui No Oficial Vamos abrir aqui só um minutinho No Oficial Beleza Tô abrindo aqui Vamos pegar as coisinha aqui Toma cuidado aqui que tem bastante gente aqui online O Oficial não é de ninguém, tá beleza Lindo, tá chovendo aqui Deixa eu ver como que tá aqui Um pouquinho de palha aqui Oxi, tá vindo de novo mano, sai fora, já me roubou uma vez Beleza Beleza Deixa eu ver vim aqui, me atrasa nada Deixa eu ver Só vai Caraca mano, que que aqui não tá pegando a fibra, acho que eu não peguei né Ah não, tá fazendo De boa Beleza Vou pegar aqui as batatinha 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 Tão bonita Uh Uh Que cara tá pondo aqui Fibras Uma roupa Pegando aqui as cenourinhas Lá 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 Quem vai pra cá Quem vai pra cá Vai pro lepo Peguei tudo aqui Peguei tudo aqui Olha aqui que pai né Já tão bonito ó Um pouquinho aqui de peso pro meninão Aí sim Ha 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 hae Ha 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 Há ha 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 Acho que bateu todos os cavalos Ah meu deus, fudeu Morri Morri véi Ó o bicho vindo ó Ó ferrou pra catar a cenoura de volta É verdade mano Diz que na verdade só to dando rolê aqui mesmo Oi Vem fi Não, mas vem pra cá agora Só vem fi Corre, pega eu na corrida Pega, vamo ver se vocês pegam rapaz Pega Mas eu acho que agora dá pra me recuperar meu corpo lá né E se tem algum pra você andar Caraca, comeram meu corpo aqui ó Sem vergonhas Tá beleza Agora eu preciso achar os cavalos Aqui pra baixo não tem E tá frio de novo Os aerossauros tão pro lado de lá então Tranquilo andar por aqui Vamo testar Cadê os aerossauros? Olha lá Seus bundão Se eu Fosse um pouquinho maior enfrentava vocês três Já to com fome aqui Ah Os caras criaram o teleporte Então Pode ser que fique mais fácil Porque eu lembro que no começo Eu lembro que no começo a turma tava reclamando muito né Que tinha que nadar de um lado pro outro E aí mano Daí tava meio que complicado os caras jogar né Eu já achei o cavalo Que level será que é hein Vamos chegar bem quietinho Calma cavalo Calma Agora é só eu e você Você e eu X1 agora hein cavalo Calma 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 X1 cavalo X1 Que level você é? 50 Monta cavalo Ai Não mano Monta Tá louco? Caraca Fui muito ninja agora hein Ah mano Não vai pra água né cavalo Fui muito ninja velho Desmontei montei aqui Eu dei uma desorro agora velho Não sei porque ele desmontou mano Ah mano 22% Tá bom Vai dar pra tamar cegadinho Esse cavalinho Já vai ajudar bastante Primeiro episódio aí ó Oficial tamando um cavalinho Agora vem um cara de dragão Pega eu e o cavalo e leva embora Ou espere o tamar né Fica mais engraçado ainda né O vídeo né Espero a gente tá Tamar pro cara levar Pera aí Eu já vou ler aqui só pra mim apertar mais uma vez aqui Pra não perder o tempo aqui Pera aí Agora sim Cona é mais ou menos como arte Só não tem dinos e montaria Então eu vi Então eu vi Eu vi Eu vi você jogando já Fazendo live de De cona E Então Por caso disso De não ter montaria Que eu andei no No começo eu vi os cara reclamando Mas agora com esse teleporte eu não sei como funciona né Então deve tá bem mais fácil Mas eu lembro quando eu lanço Os cara tá muito reclamando Quando você morre assim Que andar pra caramba Pra recuperar seu corpo Vamo lá Trinta e nove Amo cavalinho Vamo 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 Ai Ai não Não Monta de novo Ih caraca Tô Tô ficando liso mano Eu fui apertando o botão do pulo Acabei apertando o botão de De descer do cavalo Ah que burro Só que já caiu ali eficaz né Não sei se foi porque eu desci dele, depois subi, ou é porque ele é level baixo mesmo, sei lá, mas tá bom, o importante é estar montado, beleza, tamanho de fome.